Fala galera, beleza? Romano aqui pra mais um vídeo, mais um vídeozinho aqui de PUBG. Dessa vez, cara, eu tô trazendo aqui pra vocês o primeiro vídeo do PUBG da Steam aqui no meu canal, beleza? Eu normalmente trago o PUBG Lite da versão de computador, né? Trago pra vocês também vídeos de PUBG Mobile Lite, que é a versão mais leve dos jogos mobile, jogos de celular. Então, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo muito especial do PUBG da Steam, galera, beleza? Então, tudo referente a PUBG, você vai encontrar aqui no meu canal. Então, se você gosta do PUBG, você já se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito. Você deixa um like, se possível, por gentileza, pra tá ajudando aqui o meu canal, ajudando na divulgação do meu canal, beleza? E vamos pro conteúdo, mano, vamos pro vídeo. Eu tô numa expectativa muito grande dessa atualização da versão 4.1 aí que vai sair, né? Mano, eu tô numa expectativa muito grande. Eu vou mudar aqui de site pra vocês verem o porquê que eu estou tão na expectativa, porque eu sou um cara muito curioso, tá ligado? Então, isso aqui, cara, que é o modo história do game, cara, me deixou maluco, mano. Eu tô realmente numa expectativa muito grande em relação a isso, né? E eu vou explicar o porquê. Você nunca se perguntou, mano, porquê que... Como é que aquilo acontece, mano? Porquê que a gente cai de um avião, cata arma, cai numa ilha e mata todo mundo? E aí, tem um círculo azul de choque, de fumaça que te deixa morto se você não sair dele. E eu, sabe, eu fiquei me questionando durante muito tempo. Falei assim, cara, como é que nego inventa essa parada, mano? Quem é que é o dono disso? Como é que isso se originou? Então, todas essas perguntas, elas vão ser respondidas no modo história do game, que vai sair dia 24 de julho, amanhã, galera. Beleza? Então, eu tô numa expectativa, porque eu quero saber como isso se originou. Quem é o dono dessa ilha? Qual é o danado que faz a gente se matar todo dia nessa caceta dessa ilha? Beleza? Então, assim, pelo que eu entendi aqui, pelo teaser que eu vi aqui, o trailer que eu vi aqui, né? E pelo breve título, o breve texto que eu li aqui, né? A treta começa em 1965, mano. No vídeo, no trailer, mostra um garotinho na praia e vários aviões sobrevoando, né? Erangel. E aí, começa a ser bombardeada a ilha, os soldados invadem a ilha. E a ilha, praticamente, ela é destruída. Essa parte da destruição da ilha, né? Eles contam no modo história, tá certo? E eles vão fazer uma repaginada, tá? No mapa inteiro, como vocês estão vendo aqui, olha. Tá vendo? Eles vão modificar praticamente tudo, né? No mapa Erangel, né? Nessa ilha tão famosa que a gente joga todo dia. Eles vão repaginar totalmente, pelo que eu vi aqui, as fotos e os vídeos, que eu não posso mostrar pra vocês por direitos autorais dos caras lá. Eu posso somar um flag, posso perder a monetização desse vídeo, né? Então, resolvi mostrar apenas por fotos. Eles vão fazer uma... Eles vão... Como posso dizer? Vão tentar refazer o mapa, né? Vão reprojetar o mapa. E parece ser bem legal, mano. Pelas fotos, pelos vídeos que eu vi, tá uma parada bem interessante. Mas, não é só isso que vai vir, mano. Vai também ser lançado, juntamente com o modo história, né? A temporada 4. E isso vai vir skins novas. Mano, vai vir muita coisa nova. Por isso que essa atualização do dia 24 de julho, mano, vai dar um boom nesse jogo muito grande. O hype vai ser muito, muito, muito grande. Beleza? O que eu achei bem interessante, cara, é a atualização do visual, né? Da ilha de Erangel. Que é essa aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Eles estão escutando a gente. O nosso feedback, né? Eles reduziram a densidade da grama e a saturação das cores. A saturação das cores, nem tanto. Mas a redução da densidade da grama, isso, pode botar o jogo mais leve, tá? Então, vamos ficar atento a isso. E reduziram o brilho do mapa, né? No modo geral. Aqui ele conta aqui que eu tenho o passe de sobrevivente, que é o passe de batalha, né? Todas as semanas. Aqui eles vão descrever, destrinchar tudinho. Eu vou colocar esse link na descrição, tá? Eles vão mudar o layout do jogo. Cara, vai ficar uma parada muito louca. Vai ter missões, tá? Missões diárias definidas às 23 horas do horário de Brasília. Vai ter muita coisa legal. As skins novas, tá vendo aqui? Novo passe de batalha, certo? Temporada do sistema de títulos de sobrevivência, né? A jogabilidade, eles mudaram algumas coisas também. Então, assim, eu vou colocar isso tudo pra vocês, tá? Na descrição desse vídeo. Demorou? Então, tudo que for referente à atualização, vou colocar nesse link aqui, que tá aqui em cima. Ele vai estar em inglês. Se você traduz ele, botão direito no mouse, ó. E bota, traduzir para português. Isso aqui tudo vai cair em português. Então, eles vão aumentar o dano da cara. Eles vão aumentar o dano dos projetos de saiga. Isso aqui, eu não posso falar, senão esse vídeo vai demorar uns 30 minutos pra ser feito. Beleza? Eles vão bufar algumas armas e vão nerfar outras, né? Vão diminuir a potência e aumentar a potência de algumas. Tá certo? Vai ter muita melhoria nos efeitos especiais, com o que tem o Molotov, essas coisas aí. Tá muito top, né? Toca disco adicionado, vai ter coisas novas. Eles vão mudar a interface e a experiência, como vocês estão vendo aqui, ó. Tudo vai ser repaginado, cara. Vai ser um outro jogo a partir de amanhã, dia 24 de julho. Beleza? Amanhã, eu vou estar fazendo um vídeo com uma gameplay, mostrando pra vocês aí. Vou querer fazer o modo história, né? Vou fazer o modo história em episódios pra vocês também. Não sei qual vai ser o tamanho desse modo história, mas eu vou fazer em vídeos pra vocês isso. Beleza, galera? No mais é isso. Tamo na expectativa aqui, né? Bem alta pra amanhã, dia 24. Tá certo? Se você gostou desse conteúdo, se você não sabia disso, cara, deixe like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo pros teus amigos, tá certo? Porque amanhã, dia 24 de julho, um novo PUBG será lançado. Beleza, molecada? Tamo junto aí. Forte abraço, fiquem bem. Valeu. Falou. Até mais. Fui.